Hoje, dia 22 de novembro, quarta-feira, o sol ingressa no signo de Sagitário e permanece até o dia 22 de dezembro. O céu estará pintado pelas cores, pelos tons vibrantes, exuberantes, próprios do signo de fogo, no caso Sagitário. Somos contagiados por essas cores, por esses sentimentos, por essas sensações, por essas vibrações de otimismo, de confiança, de alegria, daquele espírito para cima, de entusiasmo, próprio desse signo regido pelo grandioso Júpiter. Passamos a perceber as coisas com esse olhar de possibilidades, de horizontes que se descortinam, de horizontes maiores, imensos, cheios, grávidos de possibilidades. E com a fé de que conseguimos ultrapassar, avançar barreiras e fronteiras e conquistar, conquistar territórios. É um excelente momento, já que nos aproximamos do final do ano, para a gente aumentar, expandir, avançar nossas chances de fecharmos o ano com um saldo positivo e de bater nossas metas. Como essa é uma energia de expansão, em todos os sentidos, as pessoas estarão ocupando as ruas, as lojas, os bares, os eventos, os espetáculos, os restaurantes, as praias. E com um fluxo também muito aumentado de viajantes que chegam e que vão. Também lembrando que é um período próprio, de comemorações, celebrações, de empresas, de encontro de famílias, de amigos, de colegas de time, de clube. Então os lugares estarão bem cheios, com mesas grandes e difícil de se conseguir lugar. Esse é o clima desse final de ano. É um período bem animadíssimo, como eu falei, cheio de comemorações, confraternização, celebração. O espírito aqui, então, não é de se recolher ou de se encolher. É também um signo que desperta a busca de conhecimento. É um dos fatores, inclusive, que expande a mente, a consciência, a vida. Conhecimento. Lembrar disso, conhecimento, expande. Portanto, cursos, workshops, livrarias, matrículas para as aulas, para os colégios, para as escolas no próximo ano, devem estar recebendo um fluxo bem maior de interessados. Ficamos aqui, sob sol e sagitário, muito mais incomodados, com resultados pequenos e com uma vida menor do que aquela para a qual somos feitos e desenhados. Bora lá, aumentar o escopo, ampliar a visão, expandir a vida.